Eu sou o seu DJ, eu trago a música, as pessoas, entram! Eu vou fazer um sorteio aqui de um conjunto de microfones sem fio da marca Tomate, modelo MT2207. E não deixe também de participar do meu curso de mesas de som. Está muito legal, está muito bacana, muita gente tem feito e os dois links estão na descrição deste vídeo. E também se você precisar comprar qualquer produto da marca Arcano, através do link que está na descrição deste vídeo da Rede Discovery, você ganha 5% de desconto usando o cupom Zanqueta. Então, todo produto que você comprar com o link da Rede Discovery aqui no canal, use o cupom Zanqueta que você vai ter, além do preço já bacana da Rede Discovery, você vai ter mais 5% de desconto em cima de qualquer produto da marca Arcano. E também não deixe de me seguir nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. e também faça parte do nosso grupo do WhatsApp. E, antes do vídeo, mais uma participação de um inscrito aqui do canal. Oi, Angelo, boa noite, meu amigo. Tudo bom? Prazer fazer esse áudio para dizer o que eu acho do canal. Tem muita coisa interessante para aprender, entendeu? E eu sou o José Simões aqui do Rio de Janeiro. Está certo, meu amigo? É um prazer estar aí contribuindo com o seu canal. Um abraço, fica com Deus. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gravação, a simples gravação da sua mesa de som, microfone, instrumentos musicais, trilhas sonoras, através da sua mesa de som, como que você pode gravar através da interface de áudio da sua mesa de som, ou uma interface de áudio externa, para o computador. Como transformar esse sinal analógico, esse sinal de impulsos elétricos, que é chamado de sinal analógico, em sinal digital aqui no seu computador. Como que você pode fazer essa conversão de sinal analógico para o sinal digital. E depois eu mostro também como você converter novamente o sinal digital para analógico, para que você possa ouvir o som do seu computador nos falantes, nos alto-falantes, nos amplificadores, ou voltar para a sua mesa de som, é preciso transformar esse sinal digital em analógico novamente, para que a mesa ou o alto-falante capte o sinal digital, de forma digital, em forma analógica novamente. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo, que você grava aí na sua mesa em sinal analógico, grava aqui no seu computador em sinal digital, e daqui do seu computador volta novamente para a mesa, ou para os falantes, de forma analogicamente. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, temos uma ilustração do que eu vou falar para vocês hoje. A diferença do sinal analógico para o sinal digital. Ou seja, né? Então, como que a gente converte o sinal analógico para o sinal digital, e vice-versa, do sinal digital para o analógico novamente. Então, como vocês estão vendo aqui na ilustração, tem um cara cantando aqui. Esse cara cantando, ele gera pulsos de pressão sonora. A nossa voz gera pulsos de pressão sonora. E essa pressão sonora é captada pelo microfone, por sua vez, sendo captada aqui no microfone, ele transforma esses pulsos de pressão sonora em impulsos elétricos. Então, você está falando aqui, no caso do desenho, você está cantando, ele está gerando pulsos de pressão sonora, está entrando pelo microfone, e o microfone está transformando esses pulsos de pressão sonora em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, tanto da voz como de instrumentos, que é captada por microfone ou diretamente numa mesa de som, então, é esses impulsos elétricos que entram numa mesa de som. Agora, como que você faz para transformar esses impulsos elétricos em dados? Quando entra no computador, esses impulsos elétricos, ele se transforma em dados digitais, porque o processador, tanto de uma interface de áudio como de um computador, trabalha com dados, não trabalha com esses impulsos elétricos. Ele transforma esses impulsos elétricos em dados. Então, aqui, no desenho, você pode ver, está o cara cantando, o microfone está captando a voz, está transformando essa voz em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos estão entrando num conversor AD, ou seja, conversor analógico para digital, e mandando para o processador da interface ou processador do seu computador, e lá dentro ele transforma esses impulsos elétricos em dados, ou seja, combinações binárias. É 0, 1, geralmente é 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, aqui no processador do computador e da interface, o som digital vira dados. E tem, agora, que sair do computador ou da interface para os alto-falantes. Então, sai aqui do computador já como dados, entra em um outro conversor, que é ao contrário do primeiro conversor, que é AD, esse aqui é DA, Então, AD é analógico para digital, transforma o sinal analógico para o digital. E, quando sai do seu computador, o som sai do seu computador ou da sua interface, tem um outro conversor que é DA, já é ao inverso, é digital para analógico. Então, transforma esses dados gravados dentro do seu computador, de dados digitais para analógico novamente, impulsos elétricos para sair o som no alto-falante. Então, esta é a forma que o seu computador transforma o sinal vindo da sua mesa, o sinal analógico da sua mesa, para sinal digital dentro do processador do computador, e saindo do processador do computador, de volta para os falantes, volta em sinal analógico novamente, já processado dentro do computador, ok, galera? Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês da forma prática de como o sinal analógico entra aqui na mesa de som e saindo da mesa para o computador de forma digital. Então, vamos lá. Tem duas formas de fazer isso. Eu costumo muito bem fazer desta forma. Todo som analógico que eu produzo aqui na mesa vai sair em uma saída geral da mesa. Então, eu ligo a saída geral da mesa em uma interface de áudio. Então, o sinal analógico que vem aqui da mesa, tudo que eu fizer aqui na mesa, vai sair pela saída da mesa em forma analógica, vai entrar aqui na interface de áudio. Essa interface de áudio vai transformar o áudio analógico em áudio digital e vai mandar esse áudio digital através de um cabo USB para o meu computador. E lá dentro do computador, o som vai ser processado de forma digital, ou seja, vai ser transformado esse sinal analógico de impulsos elétricos para dados, para dentro do computador. A segunda forma pode ser também, vocês que têm mesa aí, que possuem a função de interface de áudio, pode fazer isso direto da mesa. Então, você pluga um cabo USB na sua mesa que tem a função de interface de áudio, liga esse cabo no computador e tudo o que vocês fizerem aqui na mesa, todo o áudio, todo o impulso elétrico, ou seja, sinal digital que entrar na sua mesa, vai sair através da interface da mesa, já como dados para o seu computador. E lá no seu computador, você vai poder transformar esse som analógico em dados gravar em forma digital no seu computador. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo uma imagem de um sinal analógico, ou seja, impulsos elétricos, e aqui o sinal digital. Olha como entra este sinal elétrico, o impulso elétrico do som analógico, para o computador. No computador, no processador do computador, ele vai transformar esse sinal elétrico, esse impulso elétrico, ou seja, o sinal analógico em sinal digital. E lá no computador, lá dentro do processador, esse sinal é transformado em dados, como vocês podem ver aí, ou bits, né? Então, é muito interessante essa conversão do sinal analógico para o digital dentro do seu computador. Então, dentro do processador do seu computador, esse sinal analógico aqui, esse impulso elétrico, vai se transformar em dados, ou seja, vocês estão vendo aqui quatro pontinhos, o preto, o vermelho, o verde e o azul. Então, este sinal aqui, este dados, essa transformação do sinal digital em dados aqui, é desta forma que o processador, lá dentro do seu computador, transforma esse sinal analógico, ou impulsos elétricos, em dados, em sinal digital dentro do seu PC. E para esse sinal sair daqui do computador, para você ouvir esse som nos seus falantes, você não vai ouvir esse som dessa forma. Então, vai ser convertido novamente de digital para analógico, ok? Então, o sinal, quando é transformado analógico para digital dentro do seu computador, lá dentro, esse sinal é desta forma. Mas, para que, quando você for tirar esse sinal digital do seu PC, para os seus falantes, o sinal tem que ser convertido de novo em digital, em analógico. Então, esse é o sistema que vocês têm aí, para que, quando vocês forem gravar som da sua mesa, através de interface de áudio, no seu PC, então, eu quero que vocês tenham a imagem, que o som vai sair da sua mesa desta forma, e vai entrar no computador desta forma, e vai sair do computador, novamente, em impulsos elétricos, para que o falante possa captar o sinal digital em sinal analógico, novamente. Bom, pessoal, estou aqui com a tela do meu computador aberta, o meu software de edição Audacity está aqui, e eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que o som analógico da sua mesa, vem aqui, através da interface, ou da mesa, ou de uma interface externa, entra aqui no computador, e o computador vai transformar esse áudio em dados. Então, eu vou colocar uma música aqui do meu canal, Top Music by Zanqueta, se você não for inscrito ainda, aproveita, corra lá, inscreva-se, que está muito bacana o canal. Então, agora, eu estou gravando aqui, no meu Audacity, e vou colocar a música também para vocês aí, ouvirem a música direto da minha mesa, aqui no computador. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, eu estou gravando. A minha voz está vindo da minha mesa de som, a música que está por baixo da minha voz, também está vindo do computador. Vindo do computador de uma forma analógica, através da saída da mesa, entrando em uma interface de áudio, ou da própria mesa, ou uma interface externa, e está vindo aqui para o computador, em forma digital, ou seja, em forma de dados. E no próximo take, eu vou mostrar para vocês, como que é a saída do computador para o alto-falante, que já aí, a partir daqui do computador, vai transformar o áudio digital em impulsos elétricos, novamente. Bom, galera, então, a trilha já está gravada com a minha voz, aqui no Audacity. Como vocês estão vendo, são ondas, né, ondas, são desenhos de ondas, que foram transformadas, o impulso analógico, para o impulso digital. E agora, eu vou mostrar para vocês, que dentro do seu PC, a conversão DC, ou seja, digital para analógico, vai se proceder a partir de agora. Porque agora, aqui dentro do PC, esta gravação digital vai ser transformada em gravação analógica, de novo, em impulsos elétricos, para que possa sair no falante aí, e vocês poderem ouvir, ok? Então, agora, eu estou gravando aqui, no meu Audacity, e vou colocar a música também, para vocês aí, ouvirem a música, direto da minha mesa, aqui no computador. Vamos lá! Então, como vocês podem ver, eu estou gravando, a minha voz, está vindo da minha mesa de som, a música, que está por baixo da minha voz, também está vindo do computador. Vindo do computador, de uma forma analógica, através da saída da mesa, entrando em uma interface de áudio, ou da própria mesa, ou uma interface externa, e está vindo aqui, para o computador, em forma digital, ou seja, em forma de dados. E no próximo take, eu vou mostrar para vocês, como que, é a saída do computador, para o alto-falante, que já aí, a partir daqui, do computador, vai transformar o áudio digital, em impulsos elétricos, novamente. Então, como vocês viram, galera, esse som gravado digitalmente, aqui no meu computador, estava aqui dentro, em forma de dados, e saiu em forma de dados, para impulsos elétricos, novamente. Então, temos duas formas de conversor aí, o conversor AC, o conversor analógico, que transforma os impulsos elétricos, gerado pela sua mesa de som, entrando em uma interface de áudio, e vindo aqui para o PC, em forma de dados. O PC transforma esse áudio, analógico, em digital, em forma de dados. E para sair do computador, para voltar para o alto-falante, ele faz a conversão inversa. Ele converte os dados, em impulsos elétricos, ou seja, som digital, em forma analógica, novamente, para que você possa, ouvir o som digital, nos seus falantes. Então, esse tipo de dúvida, que vocês têm, espero que vocês tenham, aí, entendido as explicações, que para converter o som analógico, da sua mesa de som, do microfone, instrumentos musicais, enfim, vai ter que entrar, numa interface de áudio, uma interface digital de áudio, o som vai ser transformado, da analógico, para digital, no seu computador, e, saindo do seu computador, a inversão, vai ser a inversão, de dados, para analógico, novamente, para que você possa, ouvir o som, digital, nos seus falantes. Então, foi isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, aí, as explicações, qualquer dúvida, deixa, aí, nos comentários do vídeo, sugestões, para que eu possa gravar, novos vídeos, também, lá, nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no grupo do WhatsApp, se tiver alguma dúvida, deixa, lá, no grupo do WhatsApp, também, compartilha, esse vídeo, que é muito importante, tá bom, para que outras pessoas, tenham, esse tipo de conhecimento, e, não esqueça, se você não for inscrito, inscreva-se, com 8 mil inscritos, eu vou fazer, um sorteio, de um conjunto, de microfones, sem fio, da marca Tomate, e também, não deixe de prestigiar, o meu novo canal, de músicas, o Top Music by Zanqueta, com músicas, e trilhas, sem direitos autorais, para você, aí, gravar seus vídeos, no YouTube, fazer suas lives, com fundo musical, sem direitos autorais, Top Music by Zanqueta, então, galera, mais uma vez, obrigado, pela visualização, eu vou ficando por aqui, e até, o próximo vídeo. Tchau,